O curso patrocinado pela ANSOP foi dividido em dois módulos e recebeu 120 inscrições entre pregoeiros, auditores, contadores e assessores jurídicos dos 42 municípios da região. O evento realizado nesta segunda e terça-feira foi para capacitar servidores das prefeituras sobre a Lei Federal 14.133 de 2021, que alterou as disposições para licitações e contratos da administração pública e, por consequência, irá substituir a Lei 8.666 de 1993, a partir de 2023.